Música Há imenso o que podia dizer, tu me viste crescer, tudo o que fomos e o que podemos vir a ser E hoje vou mostrar-te que tens muito para dar Tenho saudades de te ir visitar, mas sei que é o necessário Para ti envio muita força e amor, és a morada que sei de cor Tens o terreiro, para onde se gosta de ir sol apanhar Tens o ferreasse para irmos apoiar A igreja para rezar e a piscina para nos irmos divertir Agora não dá, porque em casa temos de ficar Mas tudo vai correr bem e o mais rápido possível à rua vamos Para ti envio muita força e amor, és a morada que sei de cor És o início da minha história e muitos capítulos quero continuar Peço para teres muita força, o vírus vamos derrotar Quero abraçar-te, tenho um vazio por não poder estar aí Mas é o que tenho de ser, fica em casa Com carinho e gratidão, de ti me despeço Para ti envio muita força e amor, és a morada que sei de cor Para ti envio muita força e amor, és a morada que sei de cor Para ti envio muita força e amor, és a morada que sei de cor